Como você tem se alimentado? O que é importante no alimento que você come? Como é que você tem feito a sua alimentação? Você sabe que a alimentação é um dos pilares da boa saúde. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui agora e mostrar um conhecimento pra vocês que de repente você ainda não tenha visto ou ouvido ninguém falar. Porque na verdade é importante o alimento que você ingere, que você come. É muito importante. Mas mais do que isso, é importante também o modo com que o seu corpo vai utilizar esse alimento. Não adianta você comer alimentos riquíssimos em nutrientes, com uma densidade muito grande de nutrientes e o seu corpo utilizar muito pouco desses nutrientes. Isso pode acontecer. Existem várias pessoas que têm muitos problemas relacionados a isso. De repente eles até comem bons alimentos. Mas não tem um aproveito, não tem uma utilização otimizada dos nutrientes desse alimento que essa pessoa está comendo. Principalmente depois que a pessoa tem aí uma certa idade, né? Já está lá pra cima dos 35, 40, 45, 50 anos. Aí a coisa vai ficando um pouquinho diferente. Porque na verdade o alimento que você come, ele começa a fazer o que tem que ser feito a partir do momento que você está mastigando os seus alimentos. A partir do momento que você engole, ele chega no estômago. A partir do momento em que ele foi quebrado no estômago. A partir do momento em que ele foi absorvido para a sua corrente sanguínea. Mas olha só, você tem que comer. O seu estômago tem que quebrar os alimentos. Depois os alimentos tem que ser absorvido pelo seu intestino, pelos enterócitos. E depois disso, as suas células têm que utilizar os nutrientes que estão disponíveis. E pode ser que em uma dessas fases, algo não está funcionando corretamente. E aí é que está o problema. Muitas pessoas às vezes queixam que estão usando nutrientes. E esses nutrientes não estão fazendo muito efeito. Pode ser, por exemplo, que em uma dessas fases, digestão, absorção, utilização, esteja sendo comprometida. Esteja prejudicada. E aí, como fazer? Temos que trabalhar nesse sentido para otimizar o seu corpo, para digestão, para absorção e também para utilização desses nutrientes. Por exemplo, as proteínas. Existem proteínas que são pobres, porque esses aminoácidos são absorvidos, mas uma boa parte, uma grande parte desses aminoácidos, eles não são usados para reconstrução celular, para reconstrução proteica do nosso corpo. Muitos desses aminoácidos são quebrados e viram glicose ou gordura. Ou seja, a utilização desses aminoácidos não está indo para o local devido, que deveria ser a construção de proteína corporal. Você tem, por exemplo, a proteína muscular, você tem, por exemplo, as proteínas ligadas ao grupo emo, principalmente ao sangue. E proteínas como a albumina e muitas outras proteínas que são necessárias para o bom funcionamento do nosso corpo e para a construção celular, construção de cabelo, construção de unha, construção de músculo, construção dos tecidos, dos órgãos do nosso corpo. E muitas das proteínas que a gente ingere, ela é utilizada para produzir glicose e gordura. Não é utilizada para produzir as proteínas que a gente precisa como estrutura no nosso corpo. Eu falei de proteína, mas isso é válido para vitaminas, minerais e tudo mais. Não é só, no caso, a proteína. De repente você está ingerindo magnésio, mas o teu corpo não está conseguindo utilizar de forma otimizada esse magnésio. De repente você precisa de um magnésio para o cérebro. E para o cérebro, esse magnésio tem que ser um magnésio que seja mais bem absorvido e utilizado e atravessar a barreira do cérebro, que é a barreira hematolicórica. Então todos esses quesitos têm que ser pesados na balança. Mas e aí, o que eu faço para ter esse conhecimento e ficar sabendo como utilizar melhor todos os nutrientes que eu estou ingerindo? Muito simples, você fazendo aí um curso de naturopatia e obtendo conhecimento. Porque nesse curso você terá mais de 1.800 horas-aulas, onde você vai aprender tudo isso que eu estou falando para você aqui e muito mais. E todos esses conhecimentos ligados às terapias complementares alternativas. Curso de naturopatia. Você vai se tornar um terapeuta que sabe utilizar as terapias naturais para promover saúde e também para resolver problemas de saúde. A naturopatia é uma profissão. Existe a profissão de naturopata que está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode consultar aí na internet que você vai achar isso. É uma profissão que você pode exercer. É só você fazer o curso, ter o conhecimento relacionado. Nesse curso, as disciplinas relacionadas são mais de 20, ou seja, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. No final desse curso, você vai ter aí o seu certificado de conclusão de curso emitido por uma faculdade de nível superior. E você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata, que é uma profissão. Você pode ter a sua clínica, você pode atender os seus clientes e pacientes, você pode trabalhar em clínicas particulares, spas, instituições esportivas. Você pode ser aí, quem sabe, um palestrante, ter a sua loja de produtos naturais. Indicar suplementos, vitaminas, minerais, fitoterápicos, que são plantas medicinais para os seus clientes e pacientes. Isso é muito interessante, porque na verdade você estará colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Essa é a sua oportunidade, visto o cenário que a gente está enfrentando. É muito importante você aprender primeiro a cuidar da sua saúde e depois cuidar da saúde das pessoas que estão ao seu redor. E fazer disso uma profissão, é mais uma profissão no seu currículo acadêmico, frisando novamente para você. Então se você gosta, se você ficou interessado, se você sempre admirou as terapias alternativas, essa é a sua oportunidade, a oportunidade de se tornar um profissional nesta área, na área das terapias naturais. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar esse curso o quanto antes. Olha só, a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais na área da saúde natural. É um curso profissionalizante de extensão acadêmica. Você não precisa ter concluído uma faculdade ou uma universidade para você fazer esse curso, não, tá? Você pode fazer esse curso, ele é online. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador e as aulas também são ao vivo. Ou seja, você vai estar aí ligado em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual durante as aulas nesse curso. Então não perca essa oportunidade, comece o quanto antes o seu curso e daqui a dois anos, são 24 meses, você vai estar concluindo esse curso e tendo aí mais uma profissão para você utilizar e ajudar as pessoas a melhorar as suas condições de vida.